Olá, amigos, que a Pai de Jesus fique conosco. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade, são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes, são feridas e mais feridas. Violência com violência, soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Essa fala de Jesus, amigos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, faz parte do Sermão do Monte, onde se encontra o núcleo de todo o ensinamento do Cristo, pois reúne o conjunto de ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. Pacificadores são aqueles que promovem o bem e não só aqueles que não fazem o mal. O pacificador é sujeito ativo, tem atitude de paz, aquele que responde com não violência, como disse Emmanuel nessa lição, que a paz do mundo é dom de Deus e começa em cada um de nós. Jesus, o príncipe da paz, reúne todas as virtudes que ele fala no Sermão do Monte. Humilde, resignado, manso, justo, misericordioso, pacificador e puro amor. Sabemos que a violência gera violência, mas também percebemos que gentileza gera gentileza. Ao sermos feridos, respondamos com o perdão por entendermos que aquele que nos fere não necessariamente é mau, mas um irmão que ainda vive na ignorância das leis divinas. E quando passamos a compreender que cada um tem seu tempo na descoberta das verdades de Deus, agiremos com tolerância, paciência, evitando as contendas como nos orientou Jesus, vivenciando o Evangelho, que passará a ser lido por aqueles que nos rodeiam, como lições vivas do amor do Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.